. 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 nos outros setores mais afastados e portanto antes de conhecer antes de existir o bairro eu já brincava de carrinho de guia aqui em cima pelo fato de ter a codeube eu morava na vila taquariu e da vila taquariu eu subia aqui pra cima taquariu como uma comunidade que surgiu da necessidade de não ter mais condição de pagar aluguel necessidade financeira mesmo então em 1986 nós começamos nós de muita pressão eles vieram aqui fizeram lançamento e tal é contratar uma firma fazer topografia foram distribuídos os lotes entre oito associações do alto veracruz e aí surgiu a necessidade claro não tinha luz não tinha água surgiu a necessidade de nós mesmos moradores nos mobilizar poder fazer as coisas para a comunidade então a partir daí fundamos uma associação e partimos com a mesma mobilização que já estávamos acostumados a cobrar luz água ônibus telefônico de nada tinha nada nenhuma infraestrutura nem mesmo um caminhão pipa para trazer água para o pessoal beber na mata chegaram colocar até o exército uma época aqui para tomar conta do bairro porque diziam que ia ter invasão mas não houve a invasão houve sim a liberação de lotes né com a participação o líder comunitário né é é tiveram a frente né levando até aos órgãos públicos para que pudessem liberar a moradia para o povo aqui para comprar as coisas não tinha o comércio no acharacruz aqui não tinha comércio na época depois fomentando hoje o que tava melhorou cedo por cento né mas eu acho que para quem começou em 1986 sem nenhuma infraestrutura hoje já tem várias linhas de ônibus que passa pelo bairro 98 03 94 12 90 30 901 você tá me entendendo são várias linhas que é a frente do bairro eu acho que isso assim foram avanços importantes e significativos mas ainda tem muito que fazer não podemos relaxar né se bem quando eu tinha 33 anos hoje eu estou com 62 então eu sempre falei que daqui eu só sairia para a cidade é para lá mesmo que eu vou mas para o subterno é para o bairro não e então o taquariu é uma coisa que está sendo evoluída a cada tempo para muitos que não para para perceber não vê evolução do taquariu mas o taquariu é o lugar de evolução o mundo não estabiliza né gente só tem que procurar crescer e evoluir prazer de morar no taquariu ser taquarinense tem o prazer ser belo-horizontino brasileiro primeiramente mineiro belo-horizontino e taquarinense eu tenho prazer de ser não tem que reclamar nada de ninguém aqui quem é de fora eu só faço convite que venha conhecer o bairro taquariu para que possa levar a imagem do taquariu à frente eu tenho direito de sorrir e cantar eu tenho certeza do que isso porque eu estou escrevendo eu tenho certeza do que estáajo de minha vida estão fazendo isso porque eu tenho que trocar a mão deoso eu estou trabalhando enquanto menos um bom, nhiều prazer daquariu.... eu tenho certeza do que acontece